Então estamos aqui com o Smooth Live, que vou usar como se estivesse usando o C6 ou C4 que eu uso lá na MixHack, né? Vou assistir esse nome ali, vídeo mix e Thiaguinho B, sonorização. O plugin que foi lançamento aí na Semana Audio esse ano, na Semana Audio São Paulo. Eu já pré-configurei ele aqui de uma forma que eu achei o 3K5 da voz do cantor. E o 4K5 da SK que ele tá, vou segurar os S e deixar mais abenorado. E o 630 também que o Avni tem muito na voz. O som do país é sim, bloqueio. Filma aqui, por favor. O som é sim, bloqueio. Eu programei ele de uma forma que fica parecido com o nome do C4 que eu uso lá na MixHack. Estou usando ele agora aqui, estou gostando demais. Vou mostrar um vídeo também na hora do show, na voz do cantor, como é que vai ficar. Vai falar também, rapaz. E é? É, porque ela vai ficar aqui em cima do... Bora! Tá faltando um pouquinho de estéreo. qualquerada tem o mais alto, já fica salto. Só uma, só uma. Tá falando, cara. E pro canal é só ver o meu alí. É só o aviso. Caixa. Caixa. Burra upper. Não vai destruir, não vai destruir, não vai destruir Não vai destruir A outra. Beleza. Beleza. O efeito, o efeito. Eu mostrei lá pro final. Beleza. E aí. Tem bala. Tá tudo montado aqui. Vamos lá. Ah tu tira o microfone. E som. Três. 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 Tá caindo umas pedras lá atrás O sinal que o sugo tá indo longe E eu baixei, né? Porra, Júlio Porra, Júlio Porra, Júlio Porra, Júlio Porra, Júlio Porra, Júlio É um homem enrolado Olha, esse cara é fora, bicho Esse cara é fora, Tiaguinho, bicho Aí sim Tchau 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 Tchau